Aê rave das favelas, brabo de verdade, hein? 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 Joga novinha pra cima Beijo na boca é passado Beijo na boca é passado Beijo na boca é passado A moda é esse ano É do amor apelado É o 3, tá? É o 3, tá? É o 3, tá? É o 3, tá? O texto é Matelão